Olá, bem-vindos. Nós estamos na nossa oitava aula de ciências da EJA. A aula de hoje, aula de ciências, ela vai falar sobre a organização dos seres vivos, certo? E a gente vai entender um pouquinho mais o que isso faz parte do nosso tema, território, e a gente precisa entender um pouco que quando a gente fala de território, a gente precisa entender essas organizações e é por isso que traz esse tema dentro desse grande bloco de aulas que a gente vai ter a partir de agora, que é o bloco de territórios, tá bom? Nós já tivemos um bloco de aulas sobre saúde, falando sobre o SUS, sobre o que é saúde, tivemos um outro bloco de aulas falando sobre identidade, vimos as nossas heranças biológicas, na verdade, e agora a gente está na aula sobre a organização dos seres vivos para a gente iniciar para o estágio 5 da EJA, o nosso conteúdo sobre a organização dos seres vivos com esse tema gerador território. Para a gente começar, a gente tem então essa frase de Katherine Johnson, que foi uma cientista, pesquisadora, uma mulher negra, trabalhou por mais de 30 anos na NASA, e ela diz o seguinte, você fará melhor se fizer com que outras pessoas queiram aprender, ou seja, né, que nós possamos fazer no nosso dia a dia com que as pessoas à nossa volta também queiram aprender, que a gente possa motivar essas pessoas, e eu desejo que nessa aula eu também possa motivar vocês a querer aprender um pouco mais sobre a organização dos seres vivos e sobre as ciências da natureza. Para a gente começar, né, tem essa música, né, de mania de organização, da Lestix, que diz o seguinte, na sua carteira as notas repousam em ordem crescente, na sua cabeça as ideias derrapam e batem de frente, por fora tudo é simetria, por dentro tudo é confusão, parece pura ironia, a sua mania de organização, os livros na estante estão divididos por cor e tamanho, mas as suas palavras se arranjam de um jeito infeliz e estranho, por fora tudo é simetria, por dentro tudo é confusão, parece pura ironia, a sua mania de organização, por fora tudo é simetria, por dentro tudo é confusão, parece pura ironia, a sua mania de organização. Eita, Pró, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né, o nosso tema da aula é a organização dos seres vivos. E eu trouxe essa música, não para falar, né, do toque ou dessa mania de organização, mas para a gente entender, porque ele traz algumas características dessa organização. Por que a gente organiza os seres vivos? Por que a gente faz essas organizações e esses níveis de organização? Para a gente poder estudar, para a gente poder entender melhor, né, facilitar o trabalho do cientista, facilitar o trabalho de quem estuda sobre os seres vivos, né, e até de nós mesmos, né, e podermos entender melhor o que tem acontecido, o que está acontecendo ao nosso redor, Exatamente, a gente precisa dessa organização, e tem algumas características da organização. A gente faz a organização dividindo, às vezes divide as coisas por cor, por tamanho, a gente às vezes diz, divide as coisas por simetria, por similaridades, né, por coisas que se parecem, e aí a gente une, a gente organiza, e separa do que o que não parece, né, o que não tem as mesmas características. Tudo isso vai fazendo parte das organizações que a gente vai fazendo na nossa vida. No estudo da ciência, não é diferente. A gente também organiza para poder entender melhor, para poder estudar melhor. Isso não quer dizer, necessariamente, que na natureza seja tudo divididinho, organizadinho, cada um em sua caixa. Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Alguns objetivos da nossa aula. Nós temos quatro objetivos para essa aula de hoje. Primeira, compreender a diversidade biológica. Segunda, descrever as características dos seres vivos. Terceira, explicar o papel da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. A quarta, concluir que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Para isso, a gente vai usar algumas ferramentas também hoje, tá? Mas vamos seguindo. Para a gente entender um pouco mais sobre território, o que esse clima gerador tem a ver com ciência, tem a ver com organização dos seres vivos, A gente precisa, então, entender esse termo, né? Território. Quando a gente fala de território, lembra o quê? Terra. Uma porção de terra, um espaço de terra. Quando a gente fala de território, a gente às vezes também lembra de um país, de uma cidade, de um estado, não é verdade? E quando a gente vai falar de riquezas, a gente também tem que pensar em território, porque muitas vezes os territórios, eles têm riqueza. E às vezes essa riqueza, ela não necessariamente é financeira, né? O dinheiro, ela às vezes é uma riqueza natural. São recursos naturais que tem ali naquele espaço, naquele território. Quando a gente pensa em território, a gente também pensa em poder. Às vezes uma disputa de poder, de dominação, né? Sobre um espaço, sobre um local, né? E a gente, para pensar em território, a gente também pensa como esse território está organizado. Como está esse espaço, se organiza e faz com que essa organização mantenha esse espaço, mantenha esse território. Então, quando a gente pensa em território, a gente também tem que pensar em organização e em manutenção do que está ali posto. Então, agora, né? Que eu já trouxe para vocês essas ideias, ó. Quando a gente pensa em território, a gente vai pensar em um espaço. E esse espaço, ele vai ter relação com poder, com recursos naturais, com diversidade, com organização e com a manutenção do que está ali, né? Das estruturas que estão ali. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Então, a gente vai para a organização dos seres vivos. Os seres vivos têm níveis de organização. E esses níveis de organização, como vocês estão vendo aí na imagem, eles não são uma organização natural, né? Da natureza. Esses níveis de organização foram criados por nós, seres humanos. Para que, pró? Para poder estudar melhor sobre cada uma dessas partes. Para poder entender melhor como é que elas funcionam, né? Então, a gente precisa fazer essa divisão, fazer essa organização dos seres vivos, né? Pensando aqui numa organização menor, né? Do organismo até a célula, tá? Para que, pró? Para que a gente pudesse estudar. Para que a gente pudesse entender. Então, o que é um organismo, pró? É um indivíduo só, né? Eu, a pró-caline, é um organismo. Você que está me ouvindo, é um outro organismo. Uma bactéria é um organismo. Quando a gente vai pensar em o cachorro, o meu cachorrinho, o meu dog, o meu pet que eu tenho em casa, ele vai ser um organismo também. O meu gato, a mesma coisa. A tartaruga, a planta que eu tenho lá no meu quintal, é um organismo, certo? E esse organismo, a gente pensando agora em nós, seres humanos e outros seres vivos, também vão ter essa divisão, também vão ter essa organização, né? Nós estamos organizados, o nosso corpo, em um conjunto de sistemas. Existem vários sistemas no nosso corpo que juntos vão formar o nosso organismo. Só que cada sistema, ele vai ser formado por vários órgãos. Olha a imagem aí. A imagem que está aí é o sistema digestório. E dentro do sistema digestório, né? A gente vai ter vários órgãos. Um órgão que a pró destacou foi o estômago. E aí, pró, esse estômago, ele vai ter vários tecidos. Então, a gente tem o organismo, que dentro dele tem vários sistemas, que esses sistemas são formados por vários órgãos. E cada órgão vai ter vários tecidos. E vários, esses tecidos, eles vão ser formados por várias células que vão estar juntas, que vão estar unidas. Tá começando a entender que a gente, então, pra estudar a célula, a gente precisa ir dividindo, ir organizando os seres vivos. Pra eu entender como funcionam as células do meu corpo, né? Do corpo de um ser humano, eu precisei dividir essas partes. Pra conseguir entender melhor. Pra conseguir visualizar o que cada uma delas faz. E aí, então, eu vou subindo esses níveis de organização até chegar ao organismo inteiro. Isso pode acontecer pra quem estuda uma planta, pra quem estuda a nós, pra quem tá estudando um animal. A gente precisou organizar, né? Em níveis, né? Em algumas divisões, pra gente poder entender melhor. Tranquilo até aqui? Então, os níveis de organização que nós temos nesse momento aqui na tela. De um organismo até a célula. Tá bom? E aí, vamos lá. Lembrando, né? A nossa última aula, quando a gente viu a herança biológica, né? A gente viu sobre a célula. E a gente viu lá que a célula, ela é a unidade básica da vida. O que isso quer dizer? Que todos os seres vivos, né? Eles têm pelo menos uma célula pra ser considerado vivo. E o que que tem nessa célula? Que todas as células têm de qualquer ser vivo. De nós, de uma planta, de uma bactéria, de um animal, de... Deixa eu pensar aqui. Um protozoário. Todas as células de todos esses seres vivos têm o que em comum? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. A gente viu na aula de heranças biológicas que o nosso material genético é nele que tem as nossas informações. Tranquilo? Beleza até ali? Até aqui? Vamos lá. Então a célula, pensando um pouco mais sobre a célula, existem seres vivos que vão ser unicelulares. Que só tem uma única célula. E tem seres vivos que vão ser pluri. Pluri vem de muitos. Às vezes também são chamadas de multicelulares. Por quê? Porque tem várias células. Nós, seres humanos, somos pluricelulares. O nosso corpo pra ser formado tem trilhões de células aqui. Uma planta, ela tem diversas células também. Então por isso que ela é pluricelular. E se a gente pensa, por exemplo, um paramécio, né? Como tá aí nessa imagem. Ou uma bactéria. A gente tá pensando em quê? Em um ser vivo. Que ele é um ser vivo de uma única célula. Então ele é unicelular. Além disso, a gente já pode observar nessa imagem aí, que as células, elas têm formatos diferentes. E características diferentes umas das outras. Tá? Mesmo todas elas sendo consideradas células. Isso quer dizer o quê, Pró? Que a célula de uma bactéria é diferente da célula de um animal. Que é diferente da célula de um vegetal. Mas todas elas são células. Tranquilo? A gente viu também nas nossas últimas aulas sobre herança biológica que as células, elas podem ser procariontes ou eucariontes. Vocês lembram o que significa? Qual é a diferença de uma pra outra? Olha bem, ó. Uma dica ali. Essa célula procarionte é a célula das bactérias. O que que eu tenho nela? O material genético, lembra lá? DNA. Esse material genético, ele tá solto dentro da célula. E nas células eucariontes, a gente viu que existe um núcleo. Que existe um centro, né? Um núcleo ali que vai guardar esse material genético. Então o material genético está dentro de um núcleo, dentro de uma membrana que guarda, que protege ele dentro da célula. E aí por isso que todo mundo que tem núcleo, que tem essa carioteca, que tem essa membrana, vai ser chamado de ser eucarionte. E a célula procarionte é a célula que não tem esse núcleo, que não tem essa membrana, essa proteção do material genético. O material genético, o DNA, por exemplo, ele vai ficar solto dentro da célula. Tranquilo? Ok até aqui? Vamos seguindo então. E aí, vários cientistas, pesquisadores, criaram uma teoria celular. Como assim, Pró? Olhe bem. Essa imagem à esquerda que vocês estão vendo aí é um tecido animal. Então são várias células. Vocês vão ver. Cada célula, a gente consegue identificá-las, né? Porque elas têm os formatos, né? Tem uma cor mais rosinha e tem o centro, um pingozinho azul. Esse pingo azul é o que a gente vai chamar de núcleo. É nele onde vai estar o nosso material genético. E aí, cada célula dessa tem o seu próprio núcleo. Tranquilo? Quando a gente olha para a imagem à direita, a gente vê também várias células. Só que essas células, o material genético delas, né? Também está organizado, certo? A gente vê uma cor mais escura e uma outra cor mais clara. Só que o que a gente pode ver comparando essa célula do animal com essa célula vegetal? São imagens reais, só que foram de células reais, só que foram tiradas com aparelhos específicos e elas têm essa cor, essa coloração, porque foi colocado corantes, né? Para que elas sejam tingidas, vamos dizer assim, a gente consiga ver, visualizar essas células. E aí, o que acontece? O que a gente pode observar? Que tanto a célula animal quanto a célula vegetal elas vão ter características que são próprias e diferentes umas das outras, mas que tanto o animal quanto o vegetal tem célula. E aí, os cientistas começaram a observar isso, que vários seres vivos têm células. E aí, então, eles criaram, né, a ideia de uma teoria celular, que diz o seguinte, essa teoria, todo ser vivo possui célula. É vivo, tem que ter célula. Se ele não tem célula, o que me diferencia de uma mesa, de uma cadeira, de uma parede, do chão, de uma rocha, o que nos diferencia? Porque nós temos características que são próprias dos seres vivos. E uma delas, e a principal, vamos dizer assim, né, é ter célula. E essas células vieram de onde, pró? De outras células. As células que estão na minha pele, elas vieram de outras células da minha pele. Que surgiram antes. Isso quer dizer o que nessa teoria celular? Ela dá esses dois, vamos dizer assim, preceitos. Certo? Todo ser vivo tem célula. Além disso, toda célula, ela veio de uma célula que veio antes. Nós vivemos de alguém, né, do nosso pai e da nossa mãe, que vieram antes de nós. Para as células, o raciocínio é a mesma coisa. Uma célula surge, ela surge de outra célula. E todo ser vivo tem célula. Tranquilo até aqui? Beleza? E aí, a gente vem da célula para o tecido. O que é um tecido pró? É esse conjunto de células. São essas várias células unidas. só que só juntar a célula já forma um tecido pró? Não, 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 não. A gente está vendo em cima, certo? Essas três imagens superiores são imagens de tecidos vegetais, de plantas, tá? E as três imagens inferiores são tecidos, imagens e o vídeo, são tecidos de animais. Tranquilo? O que a gente pode observar, né? Primeiro, que essas células, elas estão organizadas. Não está tudo espalhado ao léu, na loucura, né? Elas estão organizadas, tanto que a gente pode organizar elas pela cor. Vocês percebem que as cores também vão identificando esses tecidos, né? Tem aqui, por exemplo, tem até, até separado, chilema e floima, né? São tecidos vegetais. O que que acontece? Por que que elas vão ter cores diferentes? Por quê? Além de elas terem cores diferentes aí, porque elas, o processo de colorir, né? De coração fez com que elas tivessem cores diferentes, mas, além disso, é porque elas têm características e o principal, funções diferentes. Então, para ter um tecido é um conjunto de células, mas um conjunto de células que exercem a mesma função. Ah, então é diferente. Não é só juntar a célula doidada. Então, tem que juntar as células e elas têm que ter essa função, essas células que têm as mesmas características, o mesmo padrão, elas vão ter uma função específica. E isso vai formar um tecido. Um exemplo mais próximo de nós, essa imagem no meio, abaixo, que a gente pode ver aqui, essa célula é do intestino. Os nossos intestinos, elas são formadas, o tecido que existe no nosso intestino, ela tem características muito próprias, que é o quê? Essas células em especial aí que a Pró está mostrando, elas têm a característica de realizarem a absorção dos nutrientes de tudo que a gente come. Então, esse tecido, esse conjunto de células aí tem uma função específica, que é o quê? Absorver os nutrientes que vêm da nossa alimentação. Entende? Então, não é só juntar células, não é só um conjunto de células, um conjunto de células com uma função. o nosso vídeo à direita, né? O que é isso para essas coisinhas vermelhas? São as células do sangue, são as hemácias. E o que elas fazem? Elas têm uma função muito específica, que é fazer a troca de gases, de gás oxigênio, que nós precisamos, e a liberação do gás carbônico. São elas que vão fazer essa troca gasosa e esse transporte dessas substâncias para todo o nosso corpo. Essas células, esse tecido sanguíneo. Então, são células específicas, um conjunto de células com função própria. Tranquilo? Isso são os tecidos. E aí, a gente pensa nos órgãos. Olha quantos órgãos diferentes a gente está observando aí. A gente tem a vesícula biliar, a gente tem pâncreas, o pulmão aqui. Abaixo, a esquerda, no centro a gente tem o nosso intestino delgado, à direita a gente tem o coração, abaixo aqui, né, à direita também a gente vai ter o cérebro. O que são esses raios pró? Vamos imaginar? São os neurônios, né, se comunicando, fazendo o que a gente pensa, controlando o nosso corpo, as nossas funções, né? Então, tudo isso é esse conjunto formado por esse conjunto de órgãos. Nosso corpo tem esse conjunto de órgãos. E aí, qual a diferença então do órgão para o tecido? A diferença é que um órgão, ele é formado por vários tecidos. Não tem só um tipo de tecido, tem vários tecidos ali, formando um único órgão. Então, um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Tranquilo até aqui? E aí, a gente tem os sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, nervoso, locomotor, que são, né, formados por esses nossos músculos e os nossos ossos, né? Então, o que vai acontecer? Esses sistemas, eles são, afinal de contas, o que? São esse conjunto de órgãos que vão exercer uma função específica. respiratório. Por exemplo, a gente tem, pensando aqui no sistema respiratório, o pulmão sozinho, o nosso órgão, pulmão, sozinho, vai fazer tudo? Não. Ele precisa de outros órgãos até que esse ar que tá aqui fora, ele alcance os nossos pulmões. Então, esse conjunto de órgãos que tem essa função da respiração, de permitir a respiração, vai formar o sistema respiratório. O conjunto de órgãos que são importantes, que são necessários pra que o alimento entre, né? Pela minha boca e saia, né? O resto alimentar, tudo que não serve mais pra mim. Pelo ânus, todo esse caminho, ele vai ter que percorrer o quê? Órgãos. E cada órgão vai ter uma função, mas o conjunto dessas funções, o objetivo delas é o quê? fazer a digestão, pra que a gente se alimente, pra que a gente se nutra. Então, o que a gente vai observando? Que da célula, várias células vão formar um tecido, quando essas células têm uma função específica. E aí, esses vários tecidos vão formar um órgão. E aí, quando vários órgãos se juntam, formam um sistema. E todos esses sistemas, juntos acontecendo aqui no nosso corpo, vai formar o que nós chamamos de organismos. Que somos nós, indivíduos. Tranquilo? E aí, então, algumas ferramentas de estudo. Algumas que a gente já estudou, já usou em outras aulas, como, por exemplo, a ferramenta da célula interativa 3D. Então, eu sugiro que vocês voltem lá. É uma ferramenta gratuita, que vocês podem utilizar e usar na internet, no computador, ou então, no celular também é possível acessar, tá bom? E a gente vai descobrir um pouco mais e ver um pouco mais sobre essas células. A gente viu, lá quando a gente estudou sobre a saúde, o corpo, né? A saúde e o nosso corpo, a gente viu essa outra ferramenta, que é o Zigot Body, que também vai mostrar o nosso corpo, como é que ele é por dentro, desde o nosso tecido, até os nossos órgãos, como é que eles estão organizados. E aí, a PRO agora sugere essa última ferramenta, que se escreve assim, tá? Vou falar como é que ela se escreve. Anatomy Learning, tá? Anatomy Living. O que que acontece? Essa ferramenta, ela vai, também é gratuita, certo? Ela vai mostrar muito mais aprofundado a anatomia dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. Então, eu sugiro a vocês que vocês pesquisem, que vocês busquem essas ferramentas pra vocês estudarem, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso corpo, sobre as nossas células. Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo adiante. Resumindo a nossa aula, o que que nós temos? Nós vimos os níveis de organização. desde o organismo, nós, até a célula. E a gente foi vendo que do organismo, pra um organismo ser formado, é necessário que existam células. E que, além de células, né, pensando em nós, pluricelulares, que temos muitas células, além de células, nós temos que ter células organizadas, né, realizando uma função. E essa organização, a gente chama essas células organizadas de tecidos. E aí, esse conjunto de tecidos vão formar um órgão. E esses vários órgãos formam um sistema. Então, a gente viu esses níveis de organização pensando da célula até o organismo. Agora é a sua vez, você já vai ter condições de fazer as suas atividades, de discutir com o seu professor, de tirar dúvidas, né, e de estudar e buscar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, beba água, se cuide, use máscara, e até a nossa próxima aula. Até mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.